Toda vez que o sol se esconde Pó, fuligem, vão desaparecer Deixando o ar mais limpo Melhor para amar Cai a chuva, vem de presente Que limpa e rega Se encontrar me deixa contente Namoro a beça Quando ouvir trovão Me espera lá em casa Vai chuva lá fora e você Tá pra mim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Toda vez que o sol se esconde É chuva na certa Imagine Jorra a fonte molhando a terra Fumaça, fuligem, vão desaparecer Deixando o ar mais limpo É bem melhor para amar Cai a chuva, vem de presente Que limpa e rega Te encontrar me deixa contente Namoro a beça Mas, quando ouvir trovão Eu tô indo pra casa Vai chuva, vem de presente Vai chuva lá fora e você Tá pra mim Vai chuva lá fora e você Tá pra mim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!